Na tribuna. Senhor presidente, só para fazer um destaque ao Projeto Pescar São José, o Projeto Pescar com a paróquia São José. Na semana passada, dia 25, teve uma formatura da turma 17 e da turma 18, para destacar aqui a ação do padre Paulo Roque Gasparetto, dos dirigentes do Projeto Pescar de São José, a Genor Fortuna de Carvalho, a articuladora, a Marta Broliato Basso, o Paraninfo, o seu Wilson D'Agostini, e principalmente o trabalho incansável dos educadores do Projeto Pescar São José, o Alex Alan Rodolfo e a Rosângela de Vargas. Foram 40 jovens formados, certificados, alguns já no mercado de trabalho, e, ao todo, em 17 turnos, já foram 400 jovens que receberam formação ali. Eu me sinto uma espécie de intermediador, nem um voluntário do Projeto Pescar, porque, quando me pedem alguém para dar uma palestra, eu tento buscar alguém que vá ali e conte a sua história, conte a sua vida, indique caminhos. Então, já estiveram ali no Projeto Pescar São José, o técnico Tite, antes da Copa, o Paulo Turra, que hoje treina o Atlético do Paraná, a doutora Joseline Pinson de Vargas, que é juíza da Vara de Execuções Penais, e tantos outros voluntários foram ali contar suas histórias de vida e indicar caminhos para a estagorizada. E destacar também o Pescar Diamantino. 17 jovens foram formados no dia 10, receberam a certificação, e ele está ligado à Paróquia Sagrada da Família. E eu quero destacar aqui o trabalho da dirigente Luciana Marcarini Gomes, dos articuladores Tatiana Cavalli e Luiz Eduardo Zanetti, e principalmente também da educadora Aline Martins, que é uma incansável educadora para que as coisas aconteçam lá no bairro Diamantino. E também a coordenadora do Programa Social Pescar, em nível estadual, que é a Niura Machado, da Fundação Projeto Pescar. Então, esses projetos sociais são muito importantes. Quando eu fui para a Ninfo, inclusive, da certificação do Projeto Pescar do Diamantino, e a gente vê no rosto de cada um daqueles jovens de 15 a 19 anos, parece que eu me vejo neles, buscando uma oportunidade de emprego, pensando nos seus sonhos, de onde eles vão trabalhar. Então, projetos sociais, assim, são importantes. Sei que muitas empresas também têm os seus projetos sociais internos, e isso, para a juventude, é essencial. A vereadora Rosa Frigieri também sugeriu uma frente parlamentar a isso. Então, parabéns, eu gostaria de colaborar com isso. Infelizmente, há alguns anos atrás, quando eu fui presidente da Câmara aqui na legislatura passada, decidiram acabar com o Senai José Gazola, Nilo Gazola, lá na Zona Norte. Um Senai que profissionalizava jovens, profissionalizava jovens justamente numa área, Zona Norte, que é muito vulnerável. Então, preferiram tirar um lugar que profissionalizava jovens, que atendia jovens e indicava eles para um caminho melhor para colocar um batalhão de choque. Isso é muito sintomático, não é? Aliás, eu gostaria de saber o que o batalhão de choque faz, vereador Camiles. Qual a função do batalhão de choque? São 200 policiais lá. O 12º BPM diz que tem uma defasagem de policiais. E tem pessoas aqui em Caxias dizendo que nós estamos com a segurança perfeita. Parece uma cidade europeia. Parece uma cidade europeia. E não é assim. Então, infelizmente, naquela ocasião, empresários e Sistema S decidiram acabar com o Senai Nilo Gazola, que tinha 40 anos, e colocar lá um batalhão de choque. Então, nós temos que cuidar disso, cuidar da nossa juventude, o maior índice de tentativas de suicídio. Os nossos jovens estão depressivos, os nossos jovens estão sem condições, são milhões de jovens sem emprego. E isso significa, se a gente não formá-los, se a gente não cuidá-los, significa que eles irão para o crime, irão para as drogas, ficarão desanimados, deixarão as famílias. E a gente tem que pensar nisso, assim, com muito cuidado. Por isso que frente parlamentares, mesmo que pareça que tem muitas frentes parlamentares, elas são importantes para a gente fazer esse tipo de discussão. Então, quero deixar aqui o parabéns a todas aquelas empresas, inclusive, que apoiam esses projetos, principalmente o Projeto Pescar Diamantino e também o Projeto Pescar São José. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Alberto. Escalco.